E aí gente, vamos botar AeroPotter, Lego AeroPotter 5 E olha, tem na Flinx, né? E aqui tá o jogo 3, que não é o jogo 3 mesmo É o jogo da neve a parte Eu acho Ou não é A parte que a gente já tem um tipo de mochila nova E a gente já vai começar Mas na hora que tiveram confusos Já vou falar umas partes Peraí que eu errei Não precisa montar isso Mas se tiver te atrapalhando, eu preciso E sempre se liga ele Com a sua cabeça E a gente vai pra parte da neve Que é mais fácil Só que pra quem não passou É meio difícil E a gente vai até 3 fases seguidas E o carro vai fechar a porta E a gente vai seguir reto E aí tem o jogo da neve Peraí que eu não tô falando Só que eu não fiz Pra ele ficar lá Mas vamos por aqui, ó E aí monta Sem essa manguinha Com essa Que eu tô usando Pra quem não tem controle E pode Comprar pro PS2 Se for muito caro Pode usar No teclado Não tem problema E aí a gente vai pra parte da neve E eles estão por aqui E vai começar a parte da neve Aliás, a parte da neve não A pessoa que eu estava Que não é exatamente Ali que eu estava É ali Sirius Black E aí deu uma camisa da mãe Acho que é a camisa velha Mas não tem problema E aí vai passar esse Deixa o palmo Esquecer o nome E a gente vai aqui Não se preocupe Só tá lavando Que eu não tiro Que eu gosto E aí vai passar esse vídeo Cuidado com aquele cavaleiro Só que ele não fez nada Olha Se você ver Que eu tô chegando perto Então não fez nada Só que era ele Aí ele sumiu com a porta E ele sumiu Essas Escaras 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 Como você pode ver Ele não fica por muito tempo Vai se fazer bem rápido Ele vai abrir aqui a porta E aí vou ter que usar cá Então aí Deixa eu pegar esse negócio Aí os seus reuniões Decora o que eles vão fazer Aí a gente vai colocar lá pra baixo O bicho deita Aí ele vai aparecer aqui Com o Sirius Black E o Sirius está brigando com ele E vai mandando ele pra fora E o Sirius está brigando com ele E o Sirius está brigando com ele Só fica com o Sirius e Harry Eles vão deixar essas fotos Que faltam E vamos começar por esse cara Nunca deu Porque a gente ainda não tem o feitiço d'água Servir o Sirius A gente vai começar por essa foto Eu e falo a língua das quadras Aí Começa por esse quadro Mas quem não chegar Você muda as horas E é isso que eu vou dar Aí você vem pra cá Bata esse quadro ali Eu vou ter que dar um tiro no Sirius ali Aqui tem as três fotos A vermelha Fica no lugar vermelho E essa amarela Que eu acho que é do pai Da mãe do Sirius O Sirius Tá aí Ali a irmã que fugiu de Ascabã Do Sirius Ele tá dizendo que ela é doida Aí tá o quadro da família Aí tá o quadro da família Black E o pai e a mãe do Harry Aí tem a Hermione Tá mostrando ela Ela tá fugindo de Ascabã Ali tá o nome de Demetadores Aí tá passando no jornal Correto Já foi um Só faltam os dois Níveis Eu vou mostrar Continuar a história Que é continuar a história Pra quem não viu É quando eles estão em Hogwarts Não dá pra pular aqui a cena Agora a gente vai pra aula da Da velha coroca Eu acho Já a gente não vai Aqui tá levinho Espera a porta abrir aqui Que Harry vai ensinar as magias Esperem ter bastante paciência Eles vão aprender o patrono Todos eles Que eles só sabem uma magia Aí Cedrico aparece E a mãe e o pai do Levi E o patrono do Harry O veado O pai não se importa com os pais E ele vai começar o patrono Nesse Demetador Agora é ela Vamos ver Vai ser um Demetador Daí E ela bate um patrono nele Agora vai mudar O nome Deixa eu encontrar aqui Deixa eu encontrar aqui O lugar Muda 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 É aqui dentro Vamos tentar ela Você sempre muda de personagem Porque tá do lado E Não se preocupa com o Demetador Isso aqui vai aparecer Isso aqui vai aparecer na sua casa O Demetador Agora vai ser Gino Weasley Aliás Gino Weasley Vem lá Vem lá Deixa eu comprar Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vou usar o Gino Que era ela Que estava usando Agora eu vou para cima do meu cabelo ali E eu com a Hermione É só deixar Abrir Agora eu vou encerrar a Rony Porque eu vou por folha de Hermione Porque a Rony já foi Agora Já estou quase dando 15 minutos Só faltam mais Só faltam mais 2 pães Que as mães de Deus Aí eu estou sempre apertando aqui 3 vezes Uma para o deletador sair Uma para ele encher E ali ele está todo enchido Como vocês podem ver ele te segue E já foi todo mundo Acho Aí a gente vai aprender o patrônio Aí que eu fico errando O nome Não é patrônio É patrônio O nome do Deixa eu falar O Dão Coelho 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 Como eu posso ir mais um E aí Eles estão abrindo uma porta Que é a professora Velha Croca E para quem assistiu o fio É igualzinho o filme Eles pegam uma amiga de gelo Aconteceu que eles estavam Com uma lista negra Eles estavam dizendo que não Sirius deu para ele E aí Eles acham que Eles estão fazendo Que ele está fazendo uma coisa Só que Ele está chamando a frente dele E falta só mesmo nível Que a gente vai aprender Que é o mais difícil Acho Agora a gente vai usar a regra Porque Esse eu vou entrar aqui em casa É ali embaixo Ele não vai poder mais usar o Nick quase sem cabeça Só que agora eu vou Porque ele não foi na nossa frente Só para ver se a gente aprendeu Agora é só ir por aqui Eles estão conversando aí Todo mundo sabe que o Lego não fala Mas o Lego não fala Se quiser Mas quem não sabe o que fala Só faz o Yes Igual ao do Lego Não perca o tempo correndo com ele Só siga o Nick quase sem cabeça Siga mais Ele Mas se você salvar o caminho Não siga Só fique correndo na frente dele Mas se ele for mais rápido Não tem problema Esse daí é o nível mais chato Eles vão pegar o monstro do Lego gigante É exatamente o nome Eu acho que é um troll A gente vem aqui com ele Dá para ver que a vaninha do Lego Não é uma vaninha É um guarda-chuva Desculpa que eu tenho queimar É um morcego Aí a gente quer essa flor E deixa A gente vai salvar com o gato dele Agora a gente bota ele aqui Nesse brilho Aí vai levar uma planta enorme Com aquela flor ali A gente A gente Quebra ela Depois a gente Não faz nada Óbvio Agora vamos Agora a gente só pode Essa ponta Para ouvir o que acontece Mas eu só quero Vamos tentar Aqui Aí não ouvi nada Entendi agora Tem que matar aquele monstro Lego Desculpa A monstroguinha Agora a gente vai fazer Uma flor ali E vai maçar um Cinevejo Acho Agora a gente vai por aqui Agora a gente vai por aqui Para mostrar esse cineve Vai mostrar a monstro do Rébode Ele adora Sons de música Ele vai pegar Hermione Do Rébode Só que ele está amarrado Põe uma corda Ele está rindo Não sei por que Eu não entendo A língua do Rébode Que eu falo Aí ele vai pegar Hermione Eles não vão gostar Eles mereceram Ficaram rígidos Ele cantou muito mal Ficaram rígidos Ele quer ouvir um som Ele está vendo Que ele gostou muito de música Só que ele não sabe o que fazer Aí a gente Pega esse esqueleto chato Enchei para pé E aí Ele dança Aí ele quer ouvir outro som Acho que é um patinho de boate Porque a monstro Ele é um nível É um patinho de boate Aí ele está pedindo Um patinho A gente pega Esse negócio Aquele patinho ali Quem não souber subir Não tem problema Ele vai procurar outra coisa Um Um carne Essa aí Deixa eu procurar Aqui Ainda não sei Ainda não sei Vamos lá. Aí, depois dessa gaita, ele vai querer pegar o Oni, só que ele não vai brigar com ele. Ele não tá entendendo, ela tá falando uma coisa, ele não entende. Aí ele solta ela. E ela corre, só que o monstro fica lado por outra coisa, que ele pega uma baixa. Fica muito pronta. Pronto. E só... E chau!